Um dos momentos mais aguardados de toda a edição da Feira do Livro de Porto Alegre é o anúncio do Patrono. A 66ª edição do evento vai entrar para a história por toda a transformação e adaptação necessária ao cenário atual. E qual nome ficará anotado juntamente com a Feira Reinventada de 2020? Ainda a patrona Marô Baruieri foi quem acabou com essa expectativa em anúncio feito em coletiva de imprensa virtual. Eu tenho o prazer de dizer que o patrono da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre vai ser o escritor Jefferson Tenório, a quem eu acolho com muita alegria, com muito carinho e bato as minhas palmas. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Marô. Obrigado. Ele, ele. Ah, tá ali. Tô aqui, tô aqui. Bom dia. Ah, tô muito emocionado, Marô, pelas tuas palavras, né? Passou um filmezinho agora na minha cabeça de a gente ter feito aquele trabalho lá naquela biblioteca pequenininha, né? Ali do Munho de Vento. Eu tô aí. É, de a gente trabalhar com contação de histórias pras crianças, assim, e aprendi muito contigo naquele tempo também, porque eu tava começando, né, assim, de... É verdade. Como fazer, né, pra prender a atenção das crianças. Então, acho que foi uma boa passada de bastão, assim, porque tem o livro aí também, né, de como coisas incomuns, né, e também de fazermos coisas que nós gostamos, né, com o livro, ou com a cultura, com a literatura. Então, estou muito feliz de estar aqui e de te ouvir também, né, falar sobre mim. Estou bem emocionado aqui. Jefferson Tenório nasceu no Rio de Janeiro, mas já vive em Porto Alegre há 30 anos. Sua estreia como romancista foi com a obra O Beijo na Parede, publicada em 2013. Tenório também é professor e pesquisador e recentemente lançou o seu terceiro romance, O Avesso da Pele, e já sabe que será patrono de uma edição da Feira do Livro de Porto Alegre sobre muitos aspectos e histórica. Parece que, com tudo isso que a gente está vivendo, veio, assim, um momento de reflexão, de parar e de poder fazer alguma coisa que fosse significativa e simbólica, como ela está sendo esse ano, e vocês vão ver ao final da feira o quanto ela vai ficar marcada. Talvez vocês não lembrem como foi a feira de 2003, de 2007, de 2008, mas vocês jamais vão esquecer o que foi a feira de 2020.